Eu te deixo toda aberta no estilo canibal Toma essa filha da puta Toma essa filha da puta Pirocada de marginal Ela conta de si de prazer Por isso que ela geme de um jeito fatal Toma essa filha da puta Toma essa filha da puta Toma essa, toma essa feia da puta Pirocada de marginal Toma essa feia da puta Toma essa, toma essa feia da puta Pirocada de marginal Toma tapa na cara Toma tapa na bunda É pro chão de cabelo, soco na costela dessa vagabunda Toma tapa na cara Toma tapa na bunda É pro chão de cabelo, soco na costela dessa vagabunda Toma tapa na cara Toma tapa na bunda É puxão de cabelo, soco na costela dessa vagabunda Seduzindo ela gosta, tem que ser com pressão É isso aqui que bota, deixando ela com tesão É isso aqui que bota, deixando essa mena cheia de tesão É isso aqui que bota, deixando essa mena cheia de tesão Eu te deixo toda aberta no estilo canibal Eu te deixo toda aberta no estilo canibal Toma essa filha da puta Toma essa filha da puta Pirocada de marginal Toma essa filha da puta Ela conta de ser de prazer por isso que ela geme de um jeito fatal Ela conta de ser de prazer por isso que ela geme de um jeito fatal Toma essa feia da puta Toma essa feia da puta Toma tapa na cara, toma tapa na bunda É puxão de cabelo, soco na costela dessa vagabunda Toma tapa na cara, toma tapa na bunda É puxão de cabelo, soco na costela dessa vagabunda Toma tapa na cara, toma tapa na bunda É puxão de cabelo, soco na costela dessa vagabunda Seduzindo ela gosta, tem que ser com pressão R7 que bota, deixando ela com tesão R7 que bota, deixando essa mena cheia de tesão R7 que bota, deixando essa mena cheia de tesão R7 que bota, deixando essa mena cheia de tesão